Aí foi em março de 2019 que você veio para cá. Março de 2019 que eu vim para cá. Só que você não tinha visto antes, você foi lá sozinho para fazer tudo tranquilo, tirar o visto você mesmo, como foi? Tudo eu, tudo eu. Fiz o preenchimento da DS-160, fui lá, nada, somente eu mesmo. E eu tirei o visto uns oito meses antes de vir. E a ideia de vir para cá foi quase um ano antes de tirar o visto. Você demorou um ano quase para... É, porque como eu sou uma pessoa, não tenho meus seus 25 anos, meu trabalho era 12 horas sentado numa cadeira, então eu não poderia vir para cá para trabalhar em obra de um dia para a noite. Então o que eu pensei? Primeiro eu vou mudar o meu psicológico, eu saber as dificuldades que eu vou passar lá, para depois ir, entendeu? Então foi assim que eu fiz. E quando eu tirei o visto, eu falei que ia em março e esperei seis meses para vir. Não adiantei, ah, tenho visto, vou embora. Não, nem pensar. E quando você tirou o visto, eles encheram... Você foi sozinho, eles encheram muito de perguntas ou não? Foi tranquilo? Ainda mais mineiro, porque mineiro para tirar visto não é fácil não, Fio. Foi muito tranquilo, só que um detalhe, eles ligaram para a empresa para confirmar todas as informações de trabalho 15 dias antes da entrevista. Ah, eles ligaram para a empresa? Ligaram para a empresa. E as mesmas perguntas que eles fizeram para a empresa, para a área de RH da empresa, eles fizeram para mim na hora da entrevista, que não foram muitas perguntas também, não. Cara, você lembra as perguntas que foram ou não? Lembro, lembro. Fala para a empresa. Onde eu trabalhava, quanto tempo eu trabalhava e qual era o trabalho, basicamente. Aí você respondeu, eles já tinham confirmado que era verdade, que você colocou na tua ADS, e você senta tudo bonitinho, verdade? Exatamente. Não teve nenhum problema? Não teve nenhum problema. Nenhum problema. Foi rápido, bem rápido. Não teve nenhum problema.